Cetáceo é ordem de mamíferos marinhos e tem como representante os colfinhos, boutos e baleias. São animais carnívoros. Cetáceo saiu do meio terrestre para o marinho. Focaremos na baleia sendo que os demais cetáceos correram de forma similar. Sabia que o maior animal da Terra é a baleia azul? Ela tem 30 metros de comprimento e 180 toneladas. Uma proporção de 6 toneladas por metro. Impressionante! Siga a roupa Fiociência no Insta. Aguarde a vinheta. Há cerca de 35 milhões de anos, um quadrúpede conhecido como Antracotrério. Este que está aqui do meu lado. Ele é do tamanho de um pitbull. Gostavam muito de comer peixe. Nadavam cada vez mais longe, até da origem a baleia. Existe registro de fósseis com 4 patas. E nesses registros tem as patas bem atrofiadas. A vida terrestre era só para dar luz. As baleias que, ao invés de patas, tiveram nadadeiras. Saiam melhor na busca de alimentos. Adaptaram melhor a vida marinha. Como estavam mais adaptadas, deixaram mais descendentes. Até que tal característica começaram a dominar. Assim como o tamanho, as baleias que eram pequenas tinham desvantagem. Mas maiores podiam fugir de predadores. Nadar mais longe para se alimentar. Se adaptaram melhor e prevaleceram. Tá gostando do vídeo? Tá na hora do joinha. Curta o vídeo. São muitas características das baleias que mostram que tem muito mais a ver com os mamíferos, igual eu e você, do que com o peixe. A gente tem duas narinas e as baleias, duas respiradoras, que também é um traço evolutivo. As baleias que tinham respiradores na cabeça, tinham vantagem em respirar e voltar no meio marinho. Se adaptando melhor, essas características começaram a ser predominantes. As baleias têm dois pulmões, igual os mamíferos. Dentro das barbatanas frontais, dá pra ver ossos. Do braço, pulso, mão e dedos. Elas possuem placentas. E parem filhotes formados. Amamentam os filhos. Tem sangue quente. Que é incomum aos peixes. Aproveite para se inscrever no canal. Ah, siga também a Arena Evolucionista no Facebook. Vou deixar o link na descrição. Outro aspecto das baleias é que as suas nadadeiras são espalmadas. Diferente, por exemplo, dos tubarões. No quadril, tem dois ossos vestigiais, que são vestígios do que foram patas traseiras. Nos ancestrais. Hoje, uma hipótese aceitável é que esses ossos vestigiais servem de apoio ao quadril, que ajudam o macho no coito. Não é tão incomum aparecerem nadadeiras onde haviam pernas. É o atavismo, quando uma característica está ausente em várias gerações e aparece. Hoje a Luísa vai falar uma curiosidade das baleias. Fala, Luísa. Fala, Fio. Beleza? Muito obrigada por me chamar para participar desse vídeo no seu canal. Então, todo mundo sabe que as baleias cantam, mas por que as baleias cantam? Como esse sonho é produzido? E outras coisas. Então, as baleias cantam principalmente para se comunicar umas com as outras e para a ecolocalização. A comunicação das baleias permite que elas, tipo assim, tenham sociedades mais desenvolvidas do que de outros animais marinhos que não se comunicam de tal forma, devidas em sociedade assim, né? O canto das baleias é rítmico. Costuma ser parecido com o ritmo que nós humanos mesmo colocamos na música. E as baleias cantam porque é difícil outras formas de comunicação, como por exemplo o visual, no mar, no ambiente marinho, no habitat marinho. Porque a visão das baleias é um pouco mais primitiva do que a nossa. Então, a produção de som nas baleias é diferente da nossa que é feita pela laringe. E se divide em dois grupos, assim. Odontocete e miste sete. Sendo que os odontocetes são baleias, dentadas e golfinhos. E outros animais também, mas principalmente esses. Os sons deles costumam ser rápidos e de alta frequência. Variando de 40 Hz a 325 kHz. Como esse som aqui, ó. Já os miste sete. São sons longos e de baixa frequência. Baleias de barbatano. Que variam entre 10 a 31 kHz. Como esse som aqui. A miste sete. A miste sete. Fica com a visão de gravação e tchau. Existem registros de... Existe registro que adaptaram melhor e prelaveceram. As baleias têm dois pulmões. Siga a arena evolutivista. Siga também a arena evolutiva. E a água evolutiva. Amém.